Hoje a gente tem coisa pra conversar. Durante essa última semana foi liberada uma nova atualização preparatória. Novas skins foram adicionadas ao Marketplace, o Seed Cup chegou em modo beta e todos os detalhes estarão nesse vídeo. Mudanças em mapas e tivemos Six Invitation 2025 confirmado para Boston. Além do mais tem umas polêmicas aqui e ali pra gente tentar e conversar sobre. A começar pela nova atualização, essa semana o Seed recebeu a atualização 3.2 que como de costume é uma atualização voltada a correção de bugs de começo de temporada e uma ban wave nos cheaters. O que é sempre bom quando acontece porque os pontos perdidos retornam pra gente e alguns bugs bizarros como esse por exemplo são resolvidos. Outro ponto adicionado foram mudanças em mapas, como o teto do paredão bate-bate no parque temático que não possui mais aquelas rachaduras. O piso do dinheiro que agora não possui mais aquela textura de madeira avermelhada. E a escadaria externa do além a céu que foi jogada pra frente e agora dificulta você posicionar corretamente as claimers embaixo da janela pra evitar que o defensor pule em você enquanto estiver no rapel. Num todo não tiveram muitos problemas críticos resolvidos, mas foi uma atualização necessária pra liberar o Seed Cup. Atualizar o DirectX 12 que inclusive a próxima atualização também vai trazer algumas outras melhorias pra essa API. Trazer o conteúdo final do evento de Halloween desse ano, que inclusive já rolou teaser mostrando que o Fenrir vai estar disponível no Doctor's Curse desse ano. E que o evento começa na próxima quarta-feira dia 16 de outubro. Sim, de novo Doctor's Curse. Bem que eles poderiam tematizar um outro mapa e trazer pra dar uma variada de vez em quando né, pô já é o quarto ou quinto ano. Ou até quem sabe uma collab especial com essa que produziram recentemente uma temática de Arkham cara. Comunidade cria cada skin maneira né, seria muito legal se desse pra aplicar isso daqui na prática. E claro, essa atualização aqui preparou o terreno pro Mid-Season. A partir de qualquer momento dessas duas próximas semanas vão ser revelados novos balanceamentos de meia temporada. E esse é aquele momento que todo mundo começa a já ficar meio nervoso, já meio estressado. Mas vamos ver o que a Ubisoft tá preparando pro patch 3.3. Falando de cosméticos agora, já tá disponível em game o novo kit Premiere do Castle. Aqueles pacotes de moeda que você compra e recebe um conjunto novo. Pra quem gosta, tá disponível no pacote de 7.500 moedas. Ou mais ou menos ali, 150, 170 reais. No Marketplace chegaram novas skins do ano 3, com as skins de escudo SPQR pro Blitz, Mondagne e Fuse. Além do mais, na coleção dos Alpha Packs competitivos agora temos preços adicionados. Os preços incluem Red Gears por 50 mil moedas competitivas, uniformes variando de raridade com preços entre 50 e 20 mil, skins de armas de 50 até 10 mil, skins de drone por 10 e 15 mil, pose de agente por 20 mil em média, fundos de cartão por 8 mil e amuletos temáticos por 4 mil. Lembrando que esses são os preços pra você conseguir desbloquear o item direto. Você ainda tem a opção de comprar um Alpha Packs competitivo por 5 mil moedinhas e todos os itens tem a mesma chance de dropar. Pra quem ainda não sabe como funciona, você consegue essas moedas competitivas através do City Cup baseado na sua colocação no campeonato, ou no final da temporada com as recompensas de ranking, junto do fundo de card, amuleto de ranking, enfim. A título de curiosidade, se você chegar até o Champion, você recebe no final da temporada 10 mil moedas competitivas, que é o suficiente pra você abrir dois Alpha Packs dessa coleção. E já aproveitando que a gente tá falando dele, vamos lá. Nessa semana começou o teste da versão beta do City Cup na América do Norte e Europa. Infelizmente apenas a galera do PC tá tendo acesso a essa oportunidade por lá, mas parece que as coisas tão funcionando muito bem até. Graças ao grande Poncholox que streamou toda uma edição do City Cup, a gente tem informações suficientes de como que isso daqui tá funcionando. Basicamente as copas elas acontecem a cada 15 dias dentro do próprio jogo. E sempre que uma copa começar, você vai ficar sabendo disso uma hora antes dentro do jogo. Após esse período de espera, os jogadores têm 15 minutos pra registrar todos os jogadores. Que pra isso é bem simples, você define quem que vai ser o campeão, passando a liderança do esquadrão pra esse jogador, ele convida todo mundo pro squad e você já aparece ali na tela de registro. Assim que o capitão fizer esse cadastro, vocês entram no HUD da copa e precisam aguardar esses 15 minutos pros outros times também se registrarem. Você não consegue puxar ranked ou casual durante esse tempo, mas você pode ficar aguardando no stand de tiro se for o caso. Depois desses 15 minutos que todo mundo já se registrou, serão definidos os times e você pode inspecionar cada lobby, dando uma olhada em quem vai jogar contra quem e principalmente qual é o seu time adversário. Inclusive pro City Cup, o nick do modo streamer de todo mundo é desativado pra todo mundo conseguir saber quem é quem. Você aguarda uns 2 minutinhos nessa tela de inspeção e faltando 1 minuto você é jogado pra um lobby personalizado automático do City Cup. Vai parecer que você caiu ou foi desconectado, mas vai aparecer uma opção de reconectar. E quando você fizer isso, você já vai estar dentro do lobby e assim que todos entrarem, a partida começa. Informações básicas do City Cup. Vamos lá começar pelo princípio. O modo de jogo que a gente vai jogar é o Bomba, óbvio que a gente conhece, né, que é o formato mais competitivo, com a configuração de 8 rounds, trocando de lado entre ataque e defesa a cada 4 rodadas. E overtime com 3 rodadas. Ou seja, vence a partida quem fizer primeiro 5 rounds ou 6 rounds já contando com overtime. Os mapas eles são pré-definidos, você não tem como escolher. Pra essa primeira Copa foi definido Banco, Club, Chalé e Arranha-Céu. Então nas quartas de final você joga o banco, na semifinal o club e a final é no mapa chalé. Como o campeonato é chave dupla de eliminação, se você perder uma partida você tá na chave dos perdedores. E você tem acesso ao quarto mapa, que nesse caso é o Arranha-Céu, no caso a final dos perdedores. E caso você acabe perdendo de novo, daí sim você é eliminado na Copa. Duas derrotas é eliminação na certa. Então não, não é a mesma configuração da Pro League, o que pode desapontar um pouco. Mas vale lembrar que o City Cup é pra ser um modo mais competitivo acima da ranqueada. Daí continuando, vamos lá. Os lobbies eles são gerados a partir do seu nível. Então C, B, A ou S. Dependendo de quantas copas você e o seu time vencerem, dependendo do seu ranking principalmente, você vai receber um nível no City Cup, que vai ser utilizado pra encontrar adversários do mesmo nível que o seu e o do seu time. Então um time de Champions, ou nível S que seja, vão jogar contra outros Champions nível S. Jogadores de nível A, que devem ser Platinas e Esmeraldas, vão jogar contra outros jogadores nível A e por aí vai pra criar um lobby competitivo com o seu nível. Pra você conseguir vencer o campeonato, você precisa de 4 vitórias. E vencendo a primeira das quartas de final, você já é jogado pro lobby da semifinal com outro time vencedor também da quarta de final. E vai seguindo assim, mapa por mapa. Então você precisa jogar as 4 partidas em seguida, senão você perde. Detalhe muito importante, você pode simplesmente quitar do City Cup com o seu time se acontecer alguma coisa, mas daí você perde as suas recompensas e é eliminado daquela copa até a próxima acontecer depois de 15 dias. E de recompensas pro City Cup, pra quem não tá sabendo, a Ubisoft selecionou apenas moedas competitivas, então você pode receber um mínimo de 1.000 moedas ou 5.000 se você chegar a vencer o campeonato em primeiro lugar. E claro, como eu já tinha explicado, a quantidade de moedas que você recebe tem um gráfico que explica melhor tudo isso, porque depende do nível do seu time, se ele é C, B, A ou S, e também da posição que vocês finalizaram o campeonato, é claro. E pra galera dos consoles, como eles não vão conseguir participar desse teste, a Ubisoft deu um presentinho, entre aspas, de 5.000 moedas competitivas logo de cara pra você abrir um pacote competitivo, mas eu acho que a galera ia preferir que eles banissem os adaptadores e macros do console ao invés disso, né? Mas fazer o quê? Eu acho que ficou fácil de entender, né? Uma ranking de melhorada não é uma simulação de competitivo como a gente tava imaginando, mas é um modo de jogo mais competitivo, teoricamente. Uma pena eles terem lançado essa versão beta apenas pra duas regiões, mas é um momento muito importante pra muitos problemas serem corrigidos. Porque, por exemplo, o CID tá sofrendo frequentemente com quedas de servidores e isso tem relação com o CID Cup. São problemas que a Ubisoft tem que resolver antes do lançamento oficial. E pra quem queria saber, não. Não tivemos nenhum relato de cheaters no CID Cup por enquanto, até porque tem os requisitos mínimos, tem todas as proteções a mais, né? Se tudo ocorrer certo, como a Ubisoft tá imaginando, o CID Cup deve ser lançado em todas as plataformas mundialmente em dezembro com a quarta temporada. E por fim, novidades dos campeonatos desses próximos meses. Agora em novembro dos dias 7 até 17 de novembro acontece o Major de Montreal, lá no Canadá. O campeonato inclui uma premiação total de 750 mil dólares com a participação de 16 times, com 12 deles já garantidos, incluindo FaZe Clan, Team Liquid e W7M representando o Brasil. Com a possibilidade de FURIA, E1, NIP e outros times também poderem garantir a sua última vaga através dos qualifiers. Além dos jogos, o Major de Montreal também vai contar com o painel de revelação da quarta e última temporada desse ano com o tão esperado remaster do Barba Negra. E outro campeonato que deu o ar da graça foi o Sixth Vitation 2025, confirmadíssimo para acontecer em Boston, nos Estados Unidos. A gente já sabia que seria em algum lugar norte-americano, mas agora tá confirmado que será em Boston. Tanto que os ingressos do Major como do Invitational já estão sendo disponibilizados para compra também. O prize pool do Invitational, como sempre, vai ser aquela bagatela simples de 3 milhões de dólares e FaZe Clan e Team Liquid já estão com vagas garantidas para disputar o título de campeão mundial. Num todo, podem ter até 5 times brasileiros disputando e grandes chances da gente conseguir ocupar todas essas 5 vagas. Mas isso quer dizer que isso vai superar a edição de 2024 aqui no Brasil? Duvido muito. Mas teremos novidades a respeito do décimo ano de conteúdo do Seed e detalhes da primeira temporada de 2025 também desse Invi em fevereiro. Inclusive, rolou até uma polêmicasinha, porque nesse Invi, devido às leis norte-americanas, os cosplayers não poderão utilizar máscaras ou objetos que cubram o rosto, réplicas de armas e dispositivos falsos. Ou seja, provavelmente o nível dos cosplays vai ficar bem abaixo do que é geralmente, porque a galera não vai conseguir replicar muito o operador, né? Mas leis são leis. E que loucura pensar que o ano 9 já tá quase acabando e a gente vai entrar no décimo ano de conteúdo do Seed, hein, mano? Tamo ficando velho, tropa. Tamo ficando velho. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, porque isso ajuda demais o canal GC Gamer. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo e, claro, muito obrigado a todos os nossos membros do canal que continuam apoiando a gente vídeo após vídeo. Pra quem quiser encontrar a gente, amanhã no sábado estaremos lá na Brasil Game Show. Então se você encontrar, troca uma ideia com a gente, vai ser uma honra poder encontrar o máximo de vocês por lá. No todo, eu espero de coração poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.